Substâncias Cardiotóxicas Alimentares Apesar dos animais comerem basicamente ração atualmente, muitos alimentos consumidos por humanos são tóxicos a eles. Os animais acabam ingerindo esses alimentos, pois os humanos oferecem, sem saber que possuem propriedades tóxicas, já que não são tóxicos para humanos, levando a consequências. Assim, nesse vídeo será introduzido o tema de alimentos cardiotóxicos para pequenos animais. Tanto folhas como frutas ou sementes de abacate podem ser tóxicos a pequenos animais. O animal intoxicado pelo alimento pode ter dificuldade de respiração, transtornos cardíacos e até o óbito. De sinais clínicos, o animal pode apresentar dispineia, edema pulmonar, anasarca, acite, fusão pleural, pericardite, proteínura e outros. Quando o animal já apresenta insuficiência cardíaca, a persina, toxina presente no alimento, leva a necrose de miocárdio, edema pulmonar, degeneração e necrose dos septos e na parede ventricular. No chocolate, existem substâncias tóxicas do grupo xantinas, como a teobramina, cafeína e teofilina. Essas substâncias no chocolate estão em quantidade segura para humanos, entretanto, em cães e gatos, a metabolização delas é mais devagar. Assim, afeta o sistema nervoso central, o sistema cardíaco e a diurese. Além disso, existe muita gordura e açúcar no chocolate. Isso pode levar a uma intoxicação grave e no sistema cardiovascular pode causar taquicardia, hipertensão e hipotensão. As nozes de macadâmia normalmente estão presentes em bolachas à base do fruto seco. Ainda não se sabe o mecanismo de ação, podendo ser causada por toxinas no fruto ou por contaminação de micotoxinas. O excesso de sódio causa um aumento da pressão osmótica. Isso leva à saída de água das células e, consequentemente, hipervolemia. Assim, além do distúrbio eletrolítico, ocorre edema, taquicardia e dropericárdio, além de existir relato de ter levado à cardiomiopatia dilatada. Também pode causar úlceras e sangramento de mucosas. Outros alimentos que podem ser tóxicos ao sistema cardiovascular são batatas e tomate e os crus, pois podem levar à arritmia em cães e gatos. Há relatos de falha cardíaca que levou à hipertensão sistólica em cães intoxicados com o alho. Assim, é importante entender quais são os alimentos tóxicos para animais, para que o veterinário consiga realizar um tratamento adequado e para que o tutor exclua o alimento da dieta. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri